Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu do Simples Artes Lu e hoje eu vim mostrar pra vocês como é que a gente faz mais uma gola. Essa gola é muito fácil de fazer, muito rápida e ela fica linda, 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 linda. Vamos tricotar porque essa aqui, ó, pra quem vai vender é ótimo, porque você faz muito rápido. Com um novelo, acho que dá pra fazer até duas, dependendo da lã que vocês escolham pra fazer, né? Então, vamos lá, pra esse vídeo não ficar comprido. Ó, hoje eu tô trabalhando aqui, ó, com uma agulha número 8, certo? Pra quem não conhece, ó, essa agulha é uma agulha de tamanho menor, que é a normal, que é feita geralmente pra quem faz cachecol, um trabalho mais estreito e não quer usar aquela agulha normal, né? Porque são menos pontos, usa essa agulha menor, certo? Então, vamos lá, ó. A lã que eu tô usando hoje é essa lã mais bebê da Círculo, só que eu tô trabalhando com dois fios, tá? Não tô trabalhando com fio só, não. Ó, ela tem 100 gramas, aqui, ó, a cor dela é a 8176, né? E ela fala de uma agulha pra, pra essa lã aqui, ó, de 4 a 5, uma agulha de tricô de 4 a 5. Eu acho ela muito fina pra 4 a 5, tanto é que eu tô usando, é, dois fios, tá? Então, vamos lá, vamos começar logo esse trabalho. Vocês que estão aqui, aproveite e se inscreve no nosso canal, pra já acompanhar as novidades assim que eu postar, certo? Gente, hoje eu comecei diferente, eu já comecei tricotando pra vocês já verem como é que é o ponto, ó. Este é o ponto dessa agulha que nós vamos fazer, ó. Vou abrir aqui pra vocês conseguirem enxergar. Eu já ouvi dizer que esse ponto chama ponto rede, não sei se isso é é verdade, eu não sei o nome desse ponto, mas é um ponto muito fácil de fazer, pra quem tá começando a tricotar, ele é muito bom, e pra quem não tá também, você vai adorar esse ponto. Então, vamos lá, ó. Como é que eu, como é que começa isso aqui? Eu coloquei 41 pontos. Pra fazer esse ponto, tem sempre que ser número ímpar, tá? Então, eu coloquei 41 pontos, vou deixar na descrição do vídeo o link de como coloca ponto, certo? E aí, depois disso, todas as carreiras são iguais. Por isso que eu já tricotei, pra mostrar pra vocês como é que faz esse ponto, porque assim, todas as carreiras vão ser iguais aqui, da primeira à última, certo? Então, vamos lá, como é que eu faço esse ponto? Aqui, ó. Eu vou fazer sempre, sempre, em todas as carreiras, o primeiro ponto no ponto tricô. Um tricô. Depois disso, eu vou fazer uma laçada, dois pontos juntos no ponto tricô. Uma laçada, dois pontos juntos no ponto tricô. Uma laçada, dois pontos juntos no ponto tricô. É só isso, gente. É só isso, o tempo inteiro. Uma laçada, dois pontos juntos no ponto tricô. Uma laçada, dois pontos juntos no ponto tricô. É só isso, só isso. É assim até o final da carreira, certo? Quando a gente chegar no final da carreira e virar, só não pode esquecer que o primeiro ponto é o ponto tricô. Então, ó, eu terminei a carreira, eu vou virar, certo? E eu vou começar com o ponto tricô. Então, ó, o primeiro ponto que eu vou fazer é um ponto tricô. Depois, vou repetir da mesma forma que eu venha fazendo. Uma laçada, dois pontos juntos. Uma laçada, dois pontos juntos. Uma laçada, dois pontos juntos. Eu gosto muito de fazer gola com lã, com fio de bebê, né? Porque fica bem fofinha. Ela fica bem macia, bem fofinha. E outra coisa, não fica pesada. Porque o fio de bebê é um fio bem leve, né? Então, a gola não fica pesada, né? Por isso que eu gosto muito de usar lã de bebê. Às vezes, a gente tem que usar no fio duplo, né? Porque acaba que a lã do bebê, ela fica muito fina pro trabalho. E esse ponto aqui é legal fazer numa agulha mais grossa. Numa agulha muito fina, ele não tem o mesmo efeito. Tá bom, gente? Eu vou terminar a carreira e já volto. Então, gente, vocês vão seguir tricotando assim, ó. Por 75 cm. Então, eu comecei meu trabalho aqui. Colocando os 41 pontos. E subi 75 cm. Depois que eu tiver tricotado 75 cm. Eu vou arrematar os pontos. Vou tirar os pontos da agulha, certo? Da mesma forma como eu já venho ensinando vocês nos outros trabalhos. Vou fazer um ponto tricô, mais um ponto tricô. Aí, eu venho aqui e derrubo o de trás. Certo? Faço mais um ponto tricô. Venho aqui e derrubo o ponto de trás. Mais um ponto tricô. E derrubo o ponto de trás. Mais um. E vou tirando da agulha todos os pontos. Vou seguir assim até o final do trabalho. Tem que tomar cuidado, gente. Porque quando a gente trabalha com duas linhas, quando a gente vai fazer esses pontos, a gente tem que tomar cuidado pra não pegar só um fio. Tem que ter certeza que tá pegando os dois fios. Até o final da carreira dessa forma. Olha, gente. Eu tirei todos os pontos da agulha, certo? Agora, eu vou deixar um pedaço aqui, ó. Pode ser que eu use pra costurar. Vou cortar essa lã. Passo a lã aqui por dentro. Pra eu poder fazer o arremate, certo? Agora, como que eu vou costurar? Ó. Vou abrir minha agula aqui pra vocês verem, certo? Como eu vou costurar? Naturalmente, eu faria uma costura aqui só. Certo? Só que essa agula é aquela agula que é torcida, né? Então, pra eu costurar, eu vou torcer a agula. Vou deixar esse lado aqui do jeito que tava, certo? E aqui eu vou costurar o contrário. Porque a agula vai ficar torcida na frente. Então, vamos fazer de novo pra vocês entenderem, ó. Abri aqui a agula estendida. Dobro a metade pra cá. Dobro a metade pra cá. Vou dobrar pra cá. Só que ao invés de costurar assim, eu vou inverter. E vou costurar assim. Certo? É desta forma aqui, ó. Que eu vou costurar. Vou costurar como? Vou pegar minha agulha de tapeceiro. Certo? Com os dois fios, ó. Eu deixei lá uma sobra de fio, né? Então, é com essa sobra de fio que eu vou costurar. Certo? Então, vamos lá, ó. Vou fazer a mesma costurinha que eu já mostrei pra vocês em outras golas, como é que eu faço. Certo? Ó, de que lado que tá o fio? Tá do lado de cá. Ó, o fio tá do lado de cá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar aqui, ó, desse lado de cá, aonde que tá meu primeiro ponto. Ó, ele tá aqui, ó. Ó, tá vendo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é juntar os dois lados. Juntei os dois lados, vou pro próximo ponto. Pro ladinho aqui, ó. E volto exatamente no primeiro ponto aqui. Aonde, da onde saiu a lã. Volto aqui. Certo? Aí, aqui, eu vou no ponto do lado. E volto aqui, ó, da onde tá saindo a lã. Aqui, vou pro ponto do lado. E volto pra onde tá saindo a lã. É só isso, gente. Ponto do lado, ó. Ele tá aqui, tá vendo? Nesse ponto aqui. Eu vou pro ponto do lado e volto pro ponto da onde tá saindo a lã. Ponto do lado. Aqui. E volto pro ponto da onde tá saindo a lã. Eu vou fazer isso na nossa costura inteira. E aí, eu vou voltar, tá bom, gente? Olha, gente. Costurei até o final a nossa gola, certo? Sempre lembrando daquilo que eu falo pra vocês. Quando o ponto é marcado, na hora de costurar, a gente tem que prestar atenção. Então, aqui, ela tem gominhos, né? Então, na hora de costurar, a gente tem que tentar marcar os gominhos. E costurar na mesma direção. Costurei aqui a nossa gola. Sobrou um pedaço de lã aqui, ó. Que eu vou esconder na costura aqui do lado de dentro. E a nossa gola tá pronta. Prontinha, gente. Prontinha. Podendo usar, esquentando bem nesse inverno. Espero que vocês tenham gostado. Continua acompanhando a gente. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.